Essa não poderia ficar de fora do nosso repertório, música maravilhosa. Você não quis saber, desfez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você que está sofrendo, amor, hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo, amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz, você jogou fora a minha ilusão. A louca paixão é tarde demais. Que pena, que pena, amor. Que pena, que pena, amor. Hoje é você que está sofrendo, amor, hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo, amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz, você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz, você jogou fora o amor que eu te quer. Isso não se faz, você jogou fora a minha ilusão. A louca paixão é tarde demais. Que pena, que pena, amor. Que pena, que pena, amor. E aí